Aí na terceira temporada, a gente cavucou mais um pouquinho e encontramos fotos das casas onde a gente cresceu. Eu não sei nem como é que ele tem essa foto. O mais engraçado é que nesse dia, tava com o convidado o Vitor Ramejo, que foi zoando a gente lá de camarote. Só que é muito doido, porque ele já zoou a gente de camarote desde a primeira temporada e sempre, porque ele é um dos roteiristas do programa. Grande novidade ele ficar zoando a gente. Mas foi muito divertido. Descubra de quem é essa casa aí, Brasil. As ideias desse maluco. A gente tá com um... Não é nem um quadro novo, é só uma experiência de mostrar de quem é essa casa. Que eu acho que aqui a gente já convive tempo suficiente pra se conhecer bem, mas será que a gente consegue adivinhar qual é a casa de cada um só pela foto? Eu também gosto. Então vai, a primeira foto, vamos ver. A de quem é essa casa? Bonita a casa. Tem que tocar violão. Isso daí é a casa do cambota. Você cambota certeiro. Rodrigo toca o violãozinho também. Cambota total. Ali é óbvio que a minha mãe nunca desfez meu quarto. É louco isso, né? Que gracinha. Ela desfez o quarto dos meus irmãos e não fez o meu. Não é simplesmente prova de que ela me ama mais, é talvez prova que ela confie menos no meu sucesso no futuro. Próxima foto. O canil. Isso é um pet shop. O cara mora num pet shop, irmão. O cara dorme numa pontona. É a parte da casa? É uma parte da casa, eu chuto o Nando. Não, mas com certeza. Ela é casa, é a larica. Sabe por que é a larica, seu cachorro? A cachorra é a larica. A cachorra chama larica? É, esse cachorro aí é a larica. O outro é o flagrante. É o... O outro é o B.O. Flagrante. Larica e B.O. Tem quanto tempo a larica? Bonitinho, cara. A larica tem uns três... Desde que ele começou a fumar. ...12 anos a larica tem. Não lembra, né? Não lembra. Ela nem lembra. Não, eu vou te dizer, a gente quando deu esse nome, na real, a gente não sabia que ela ia ter larica, assim, que ela ia ser esfomeada. A gente deu porque achou engraçado, era larica. E a cadela, velho, era tipo assim, honrou o nome, sacou? Pânico. Próxima foto, vai. O que é isso? O que é isso, cara? A pessoa manda uma foto. Mas espera aí. Mas a gente apresenta muito isso aí. Mas isso aí... Não, acho que a pessoa foi tirar uma foto aí, Samuel, faz aqui uma pose pra gente. Porra, o que é isso? Ela mora no quarto do Pânico, essa pessoa. Isso aí é meu. Tu mora em Nárnia? Tu mora em Nárnia? Em Nárnia. Sabe por que eu tirei isso aí? Você mora em Nárnia. Em Nárnia. Em Nárnia. Ele tá querendo vender o armário? Não, isso não. É foto de corretor, né? Eu vou deixar vocês fazerem as piadas aí, depois eu continuo. Não, pode falar, Rafa. Fala do teu guarda-roupa. Fala. Deixa aí vocês falarem aí que é... Não, fala, fala, fala. Será que é engraçado? Só porque tu tá... O que que é? Fala. É porque esse armário aí... É... Calma aí. Representa muito pra minha vida. Esse armário... Tá chovendo. Você vê que Deus já tá... Você vê que tudo já... Você é Deus. Mas fez um barulho agora... Pra você ter noção. Quando esse armário chegou na minha... Eu só tirei porque é o seguinte... Ele tá há mais de 60 anos na família, esse armário. É mesmo? E ele assim... Nunca apodreceu, nunca deu cupim. Eu acho que é espiritual mesmo a parada dele. A minha não pausa. É impressionante. E assim... Ele foi um armário que a minha mãe ganhou de presente. E quando a minha mãe ganhou, ele já tinha 30 anos de existência. Ai. Ou seja, esse armário foi de alguém que descobriu igual uma porra ali dentro do Brasil. Que veio junto. Escreveu um ar. Que fez esse armário e botou. E por que eu tirei essa foto aí? Porque bem aquela porta ali, ó. Ninguém nunca conseguiu abrir aquela porta. É mesmo? Aquela lá da ponta lá. E assim, pelo menos toda... Uma vez por vez, faz um barulho ali dentro. É mesmo? Opa! Olha o barulho, olha o barulho. Caraca. Eu tô falando que esse armário é parada séria. A porta nem abre. Ele falou, não, mas tá novinho. A porta nem abre mais. Tem uma comunidade de cupim que mora naquela porta. Ali tem roupa, tem... Tem... Tem corpo. Tem umas paradas que eu guardo ali dentro ainda, cara. Os negócios que eu guardo ali. Eu guardo tempão ali, porra. Vai pra próxima foto, vai. Olha, olha aquela luminária. Não, olha, aquela na parede é liginha. Isso aí é do Rodrigo, porque ele disse que não põe negócio na cama. Olha isso aí, ó. Não é da fanha na cama. É, não é, Rodrigo? É, meu, mas isso é o quadro da minha mãe. Eu não sei nem como é que eles têm essa foto. É sério? Acho que eu dei uma tirada e não lembra o quadro. Deve ter dito, mãe, não consigo ir pra Recife. Manda uma foto pro Convédicentro. Ela tirou a foto do quadro. Na verdade, acho que tua sogra escutou a última piada e tirou essa foto aí. E cadê aquela foto lá? E cadê a coragem pra fazer piada com a mãe do cara agora? É, é. Cara, limitamos demais as possibilidades. Falei da família do Rafa bater o arrependimento aqui. Eu não vou falar mais da sua família. Porque a tua mãe tem um Xbox. É isso ali? Call of Duty dando tiro. Tantão! 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 Ah, tem outra foto. Adivinha. Peraí, eu morei com o Nando, já fui na casa do Ventura. Onde é que tá aquele lixão que tu mora lá na... Aquela casa toda fodida, cheia de lixo? Não, não, agora... Ah, essa aí é a minha casa. É outra casa fodida. Essa casa da sua mãe. É, a casa da minha mãe, mas peraí, gente. Você foi criada aí. Essa casa aqui é que eu fui criado e aí, porra, não sei se tem essa foto, mas a casa melhorou muito. Olha minha mãe lá, segurando a lixeira, ó. Cara... Ela tá prontinha. Que lixeira é um negócio. Ela tá prontinha pra me colocar na lixeira. Mas é muito fácil melhorar essa casa. É? É, só pintar, já melhora. Não, e assim... Interessante saber que a casa dele, no início, você entrava pela janela, né? Porque não tem porta ali, ó. O negócio que eu falei no programa a última vez, a última vez que eu falei é da verdade, ó. Que a rua não tinha o esgoto, nada, tá vendo? Não tinha nada tudo debaixo. Tô vendo, tô vendo. E aí era a famosa rua da bosta. Ah, segundo bloco. A minha não tá, porque eu moro aqui. Eu durmo aqui atrás. E aí, está curtindo? Logo voltaremos com mais recordos. WTF? WTF? O que estamos todos trazendo para vocês? Eu tenho que parar de ficar suando os Paraguaios. É por isso que eu tenho problema. Todo mundo tem o seu momento de arrependimento, ok? Ah, meu Deus. Tenho que lidar com meus processos. É triste demais. Eu quero chorar agora que você tá falando isso. Alô, você que curte A Culpa do Cabral no Cometicentro. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Cometicentro BR no Twitter e no Instagram. E também no nosso canal do YouTube, Cometicentro.